Hip-hop é foda Esse é o meu compromisso Por isso eu insisto E acredito nisso, é isso Esse é o meu compromisso Mas isso é que eu adigo Imar é o vício Eu vou dizer agora por quê Porque fazia chá É fácil se mover, contar a história Silua oratória Mas silua na clima da amor Não toma a glória E sai, vem devagarinho Só um sapatinho É, eu sei que ninguém tá sabendo É tudo bem, mas só não deixe tentar Vem pra cá, o que é que tem? Anemia, azia, mas força Então não tem problema, não tem contraindicação Fazer pro coração, entrar a inteligência A única barroma é ver a tristeza e a bestidência E não há nada que eu possa fazer Vou dizer só pro costume não perder Não é comício, é o compromisso Por isso é que eu adigo, irmão, irmão, é o vício É, eu sou o meu compromisso Por isso eu insisto É, eu sou o meu compromisso Esse é o meu compromisso Por isso eu insisto Acredite nisso, eu sou o meu compromisso Esse é o meu compromisso Por isso eu adigo, irmão, é o vício Eu vivo, cheiro e jeto poesia Canto na batida com muita alegria Sozinho não sou nada Por isso gurizada Deus ajuda sempre para os meus camarada Um, dois, três né.... Remédio curador e é milagroso, não se fala, manda um rap, eu brigo bem Se quiser me ganhar, vem pra cima então, o pavio está a céus e eu sou a esposa O meu compromisso é defenso, em qualquer lugar, o movimento tá comigo, onde quer que eu vá A rima envolve, você se move, dança rindo, bailarindo, caixa e lhe come Te ajuda o rock, se levantar rima, eu não creio a paz, eu vou te levantar rima O produto é do bom, eu sou tão fica, se levanta toda a vida, eu sou do bom Mais um traficante, eu vou pra bagaí, até o meu ar, as aves se regressou, e ele não para O meu varelo passou o bom, eu amo Tire a dor da rua, esse é o meu compromisso, mas eu insisto, não acredito nisso Por isso, esse é o meu compromisso, mas isso é que eu não digo, irmão, é um vício Esse é o meu compromisso, mas isso eu insisto, acredito nisso, por isso, esse é o meu compromisso Por isso, esse é o meu compromisso, mas isso é como eu digo, irmão, é um vício E mais boas que pregam a paz e a união, carregam uma nova estrela no céu, aumentando a constelação A disposição e a determinação de ler, obter informação, passando a verdadeira mensagem Do hip hop pros irmãos, rios ruins, aumenta as guerras aqui e nos confins Pregam uma condição, tiro do mundo a sua beleza, faz ela metade do mundo a rir da mãe natureza Ela que gosta de alto e bom, soube, então meu irmão não faça mal, ao meu címpano sangue bom Pôs escondona na rua, nem na cabeça, raio, trovão, então, rapidinho, a sua neta Pula-se a mim, o presidente, no papel e na caneta, os cinco animais tão aqui Cercados de monedos de agueados de todos os lados, levanta a mão Esse é o meu compromisso, mas isso eu insisto, acredito nisso, por isso Esse é o meu compromisso, mas isso é que eu não digo, irmão, é um vício Esse é o meu compromisso, mas isso eu insisto, acredito nisso, por isso Esse é o meu compromisso, mas isso é que eu não digo, irmão, é um vício Esse é o meu compromisso, por isso eu insisto, acredito nisso, por isso Esse é o meu compromisso, por isso é que eu não digo, irmão, é um vício, vício E aí